O nome dessa canção é Ana Cláudia, letra e música de Gilberto Ferraz, voz e violão. Curte o som, galera! Que adianta viver essa vida assim, sem sentir o amor dentro do coração? Que adianta ir vivendo e não sentindo e ver o tempo passando até ele acabar? Ana Cláudia que vivia sua vida tão pacata, coração dilacerado pela falta do amor, já não tinha esperança. Seus olhos tão brilhavam, ela precisava de algo dentro do seu coração. E a viver da sua vida lá dentro da sua casa, um mundinho tão fechado, mas ela dizia assim, Vida, preciso de você, sentir o seu toque dentro do meu coração. Vida, preciso é viver, abrir meu coração, amar é viver. Vida, preciso de você, sentir o seu toque dentro do meu coração Vida, preciso é viver, abrir meu coração, amar é viver E Ana Cláudia já não aguentava mais aquela vida de tristeza Onde ela não sentia o amor, ia chegando em um tempo sem saída Totalmente sozinha, sem amigos, sem amor Aquela mão estendida, aquele ombro armido, ela não encontrou Com isso ela pensou Que adianta mil palavras se não tiver o abraço Oh, 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 oh Ana Cláudia encontrou o amor que tanto precisava para preencher o seu coração Ela que cantava pela vida e não sabia que essa vida era Jesus Vida, preciso de você, sentir o seu top dentro do meu coração Vida, preciso é viver, abrir meu coração, amar é viver Vida, preciso de você, sentir o seu top dentro do meu coração Vida, preciso é viver, abrir meu coração, amar é viver Ela encontrou o verdadeiro amor, ela se ligou em Deus, nosso Senhor Ela encontrou o verdadeiro amor, ela se ligou em Deus, nosso Senhor Oh, 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 oh Obrigado.